Confira como estão atualmente os principais atores da novela Tieta, 32 anos depois do fim da novela. Tieta, 32 anos depois do fim da novela Tieta, 32 anos depois do fim da novela. Tieta, 32 anos depois do fim da novela Tieta, 32 anos depois do fim da novela. Tieta, 33 anos depois do fim da novela Tieta, 32 anos depois do fim da novela. Você já assistiu a novela? Conte pra gente nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho